Essa aqui sou eu quando tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos, ele bem mais de 40. Era um homem de família, tinha um filhinho de 4 anos, tinha uma namorada, tinha fé em Cristo, mas eu duvido que Jesus abençoasse a forma como ele olhava pra mim. Frequentava minha casa livremente. Um dia ele me surpreendeu sozinha na sala e enfiou a língua dentro do meu ouvido e chupou a minha orelha. Eu, completamente atordoada, não conseguia oferecer resistência. Me senti suja. Parecia que eu tinha sido carimbada com um selo de impureza e já não podia mais fazer parte do grupinho de meninas da minha idade. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Uma noite, numa festa na minha casa, eu já dormia porque era tarde e acordei com ele apalpando os meus seios. Seios de uma menina de 12 anos. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu me virei de bruxos pra interromper aquele toque e ele subiu em cima de mim e, incompreensivelmente excitado, começou a esfregar o corpo dele contra o meu com força. Aí eu gritei. Aí eu berrei pela minha mãe, que veio ao meu socorro. Essa história me assombrou como um fantasma durante muitos anos da minha vida e eu nunca imaginei que um dia eu fosse sentir necessidade de contá-la publicamente. Mas a verdade é que as marcas que eu carrego comigo até hoje seriam infinitamente maiores se eu não tivesse podido contar com o socorro da minha mãe. Milhares de meninas não podem. E estão nesse momento inteiramente reféns de homens como o presidente da República, Jair Bolsonaro, que acredita que pode ter pintado um clima. Não pintou um clima, pintou um crime. Pelos nossos corpos, pelos corpos das nossas filhas, não dá pra relativizar.